Quer dizer, toda a gente sabia, os partidos todos sabiam, mas nós não somos todos responsáveis, ao contrário do que disse o deputado do PS. Eu, por exemplo, falei aqui nisto há cerca de um ano, mas eu não tenho poder, eu não sou deputada, eu não sou ministra, eu não tomo decisões. Portanto, havia muita gente que sabia, ninguém pode ignorá-lo. Agora, o que é que fizeram em relação a isso? Um ofício? Fizeram algum movimento social? Contestaram? Mudaram a lei? Mandaram os inspectores do trabalho para lá? Não. O governo não fez rigorosamente nada. Pelo contrário, há poucos anos, Portugal foi visitado pelo Príncipe Carlos e na altura pouca gente reparou que ele foi visitar uma exploração de alfaces. Quer dizer, o Príncipe Carlos vem a Portugal e vai ver uma exploração de alfaces. Não me surpreenda de alguma maneira, mas... Mas foi com o propósito, então. Foi com o propósito, foi com o propósito. E aquilo já é uma zona... O primeiro negócio escandaloso naquela zona foi o com o Roussel, não se lembram? Que ele ficou... O genro do Onassis. O genro do Onassis, riquíssimo, que ficámos todos com o calote na altura da Caixa Geral de Depósitos, se eu bem me lembro, e ele depois abandonou aquilo. Abandonou máquinas, abandonou tudo, abandonou tudo. O primeiro calote agora vem a explorações agrícolas, porque os países ricos precisam desesperadamente de mirtilos antioxidantes, ficam ali na zona do Brejão, das Amojeiras, etc. Destroem completamente o ecossistema, portanto há sempre o cataclismo climático e o mundo vai acabar amanhã. Mas quando temos problemas ecológicos reais, como aqueles que se passam ali, que destruíram a agricultura sustentável que existia, de amendoim, de batata doce, de vaca-limusíno, que é uma espécie autóctone, ou uma espécie que é criada, ali ainda por cima tem este nome tão bonito, vaca-limusíno, algado-limusíno. É toda uma economia que estava a ficar muito bem. E o que acontece é que, obviamente, são explorações intensivas que precisam de mão-de-obra. Para onde é que foram? Para o sítio onde não há mão-de-obra. Logo, o que é que fazem? Importam trabalhadores da Índia, do Nepal, e onde é que os colocam? Ao molho em contentores, no meio de, segundo ouvi a Polícia Judiciária e o SEF, portanto não sou eu que estou a dizer, foi dito por eles, no meio de alegadas máfias que fazem negócios chorudos, mas é o próprio governo, em 2019, a aprovar, até penso que foi por isso que eu falei aqui do assunto, eu não encontrei o vídeo, que fez aprovar um decreto, esse existe, podem consultá-lo na internet, onde o governo autoriza que eles sejam colocados em contentores à razão de um por cada 10 metros quadrados. Portanto, isto foi aprovado pelo governo. Não é que o governo não fez nada, o governo ajudou à situação calamitosa que lá existe e que é uma situação social de uma enorme gravidade. Agora, a minha pergunta é, nós só temos Odmira ou temos várias Odmiras? Porque Portugal está a assistir a um processo de substituição de mão-de-obra barata em muitas zonas, onde estão a ser importados imigrantes do outro lado do mundo, com custos sociais, ecológicos, e ainda bem que a reação das pessoas, por exemplo, os grupos que eu vejo sobre o Sudoeste, as comissões de pescadores, etc., não têm nenhum discurso antirracista. É todo um discurso social... Um discurso racista, é perdido. Perdão, perdão. Nenhum discurso racista. A Rádio Renascença já pode fazer outro vídeo agora connosco, para a gente ser famosos, que eu troquei racista contra racista. Fica a dica, Joana Marques, atenção. Fica a dica, não percam. Fica a dica muito que ela vai mesmo fazer. Não percam, não percam o próximo. Então passamos a um pouquinho. Portanto, não têm nenhum discurso racista. Só a propaganda é propaganda. Pelo contrário, têm um discurso muito antirracista. Portanto, não há nada ao ischnófono, não há nada disto. As populações estão preocupadas, porque não havia sequer escolas, nem médicos, para cuidar de tantos imigrantes, porque aquilo estava preparado para pouca gente. E, sobretudo, porque assistem, indo logo, à degradação das condições de vida análogas à escravatura. E, portanto, sim, é uma vergonha. É uma tristeza este mundo onde a gente vive e que não consegue, infelizmente, mudar. E agora, a pergunta é, vamos ficar indignados até ao próximo escândalo do Facebook? E depois este passa e vem o próximo. E aí